Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, estamos chegando a marca de 11.800 inscritos graças a vocês. Hoje a gente vai falar de alguns gringos que não deram certo no Botafogo ou até agora não engrenaram no Botafogo. Vamos a eles. Barangandi chegou na lateral direita, muita gente não conhecia o futebol desse uruguaio, veio com uma expectativa boa, já que o Botafogo conta no seu elenco com o Marcinho e com o Fernando, que não passam confiança para a torcida. E ele não foi bem, não mostrou ser um bom jogador, defensivamente errou em alguns lances, em alguns pontos de marcação e a gente sabe que o futebol uruguai, o forte é a marcação, então nem na marcação que é a especialidade dele foi bem. Ofensivamente, o cruzamento passando, muito mal, não engrenou. Pode ser que engrenhe? Pode, mas eu não acredito pelo que ele mostrou. Parece que ele já mostrou todo o repertório dele, mas vamos aguardar. Outro foi Gabriel Cortez. Ah, Diego, mas ele jogou poucos jogos. Sim, jogou poucos jogos, mas não mostrou um algo a mais que a gente espera do jogador. A gente sabe, jogou em função diferente do que ele exerceu no time que ele passou, no Independente Del Valle, então que ele foi o grande destaque, que ele não jogava nessa função que o Paulo Outuori está determinando para ele, como é a situação de ponta no lugar do Luiz Fernando, como é a situação de segundo homem de meio campo, no lugar do Caio Alexandre ou do Alex Santana. Então ele não exerceu bem essa função. Tem como evoluir? Tem, porque muitas pessoas que falam desse jogador, traz uma verdade, falam que ele é muito bom jogador, foi grande destaque na campanha do Independente Del Valle na Copa Sul-Americana, jogador que tem muita... Muita gente fala que ele é muito promissor, o que atrapalha ele é a cabeça. Outro jogador que também não teve muitas oportunidades foi Lecaros. Ah, Diego, mas a vez que ele entrou ele correspondeu, ele foi para cima dos jogadores, sim, mas a gente não acompanha os treinamentos e não dá para entender porque ele não recebe oportunidade. Então eu acredito que ele deve treinar mal, deve finalizar mal, ele só deve ter a situação de se mover. A gente sabe que pela estatura dele, ele precisa de um algo a mais, porque ele é muito frágil, ele é no contato, ele sempre deve levar a pior pelo físico dele. Eu espero que de repente o Botafogo esteja preparando, dando mais a ele massa muscular para ele ficar um pouco mais resistente a tranco, a chegada mais firme. Lembro do Cidinho que passou pelo Botafogo, ele tinha um corpo muito franzido também. Quando ele entrava, ele entrava muito bem, dava um calor no jogo e muita gente não entendia porque ele não tinha continuidade. Sofreu muito com lesões por causa desse corpo dele mais franzido. Então eu acho que essa situação do Lecaros pode passar um pouco por isso. E para terminar, a gente vai falar desses jogadores. Joel Carlos também não vem bem nessa temporada, mas já mostrou um pouco do futebol dele no Botafogo. Então essas situações dos gringos que não deram certo, que não engrenaram no Botafogo. Não é definitivo, pode mudar. Eu torço para mudar. Espero que esses jogadores retomem um bom futebol que trouxeram para o Botafogo. E o Botafogo consegue trazer grande futebol com esses jogadores. Valeu, galera! Se inscreve no canal. Já se inscreveu? Aqui, no botãozinho vermelho aqui. Inscreva-se. Se inscreve. É importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. A gente faz live. A galera interage. Muito bom o canal. Aqui a gente passa a verdade sobre o Botafogo. o nosso sentimento. Então, dá essa moral aí. Se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho. E você vai receber todo o conteúdo do Botafogo. Valeu, galera! Qualquer novidade, a gente volta. Independentemente da hora. Muito obrigado pela audiência do canal. O canal vem crescendo de uma maneira gigantesca, graças a vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.